abençoe renovo da alma para a sua vida alegria alegria na sua vida na sua caminhada na sua jornada e meias situações desde que você esteja e eita saúde alegria se você esteja enfrentando diversas situações entre elas a gripe resfriada mas mantém a alegria mantém a satisfação mantém o acontentamento olha se você está passando por uma situação triste complicada diversa que todos nós passamos saiba alegria virar alegria aparecerá alegria surgirá confia acredite que ela vai surgir na sua vida cria aquela expectativa boa a respeito de receber de provar de sentir de vivenciar alegria talvez a pessoa coloca na cabeça ela pensa ela fica diariamente encucado na cabeça pensando sempre coisas ruins coisas tristes coisas desastrosas ela fica pensando isso durante todo dia pensando que isso vai acontecer que algo ruim vai aparecer uma notícia ruim vai chegar e tira isso da sua cabeça mas é difícil porque porque você tem preenchido a sua mente com diversas informações nesse sentido né quando você acorda pela manhã que que você faz qual a primeira atitude você vai ligar no noticiário local para viajar as tragédias morte assalto furto é briga em governo e política e aquela zorra toda você vai se encher com aquilo você já começa o dia sobrecarregado com essa situação quer dizer você tem uma noite entre aspas fisicamente materialmente aparentemente tranquila quando amanhece já se sobrecarrega né já começa o dia fatigado carregado cansado transtornado exausto devido acúmulo de informações e olha as informações você tem algumas aqui algumas características informações você fica sobrecarregado então quando você for é o que vai vir na sua mente é só essa situação só de forma inconsciente você viu que matou roubar você não vai pode acontecer comigo eu entrar naquela rua se eu tomar aquela atitude vai acontecer isso aqui naquele outro comigo porque você se encheu disso se esvazia dessas situações e se enche de Deus ao amanhecer ao acordar a primeira atitude vá falar com Deus leia a bíblia ouça Deus falar com você cante louva e adora tira um período ali de meditação na palavra de Deus tendo foco nele tendo nele a sua o seu olhar o seu entendimento seus pensamentos poderes vivia fixar nele isso e você vai estar se enchendo de peculiaridades boas agradáveis satisfatórias e engrandecedores que vão lhe proporcionar um dia repleto de benevolências porque seus pensamentos estarão frutíferos em relação a essas características que você inicialmente semeou ao acordar no decorrer do dia da mesma forma tem esse entendimento essa compreensão e alegria virá virá satisfação virá o prazer porque você já já espera isso fica naquela perspectiva de que algo bom vai acontecer coloca isso na sua cabeça só que algo agradável vai acontecer uma notícia boa vai aparecer uma circunstância agradável vai ocorrer coloque isso para é difícil você não crê assim você não acredita aí fica difícil porque que você não acredita que isso vem acontecer a estar ficar pensando essas coisas que pode acontecer e não é melhor que você ficar pensando algo ruim que pode acontecer não mude seus pensamentos e mude a sua vida você pode fazer isso lendo meditando na palavra de Deus falando com o senhor cantando louvando orando falando com ele se encha de de Deus o apóstolo Paulo em Efésios 5 verso 18 e não vos embriagueis com vinho no qual a contenda mas enchevos do espírito quer dizer vinho como já fala aqui já na descrição do versículo contenda confusão então ao vinho que o mundo oferece aos noticiários é confusão é briga é zorra é tanta coisa ruim então não se encha com o vinho do mundo da contenda da confusão enche-se com o espírito de Deus e aonde buscando em Deus aonde Deus está na sua palavra na oração fale com ele converse com ele e ouça ele falar Deus te abençoe se refleta sobre isso se inscreva no canal no renovo da aula ative o sininho curta comente compartilhe lembre-se Jesus está voltando prepara-te